Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Castro Alves. Tudo bem, galera? Vamos iniciar mais uma aula do sétimo ano de Geografia. O tema da nossa aula de hoje é vegetação, relevo e hidrografia da região sul do Brasil. Na aula de ontem, nós vimos algumas características gerais e os elementos da natureza subtropical da região sul. Trabalhamos clima. Trabalhamos as principais características do clima subtropical da região sul do Brasil. Então, na aula de hoje, vegetação, relevo e hidrografia. Nós vamos fazer uma análise mais voltada para os mapas. Tá bom? Deixa eu tentar compartilhar a tela. Deixa eu ver se não vai travar. E aí vocês me avisem se vocês estão enxergando a tela aqui do... Vocês estão enxergando aqui o livro de vocês? Sim? Beleza, Yarlene. O chat de vocês, pessoal, está aparecendo só numa barrinha lateral, tá? Ele não está aparecendo por completo, mas ele aparece na barrinha lateral. Se vocês tiverem alguma pergunta, galera, abram o microfone e perguntem para mim, tá? Porque aí a minha visão do chat fica um pouquinho comprometida com o compartilhamento de tela. Ok? Beleza? Deixa eu só dar uma olhada aqui... Ah, não. Consegui colocar o bate-papo. Show. Está todo mundo vendo. A tela do lado estão pretas, mas dá para ver. Bom, mas está dando para enxergar os mapas, galera? Se der para enxergar os mapas, tudo certo. É isso que interessa. Tá bom? Pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar um pouquinho vegetação da região sul. A postila de vocês aqui na página 6, como vocês podem ver no meu compartilhamento, no mapa de vegetação, nós temos aqui quatro tipos principais de vegetação. Campos e pararias, floresta de araucárias, floresta tropical e vegetação litorânea. Vegetação litorânea e floresta tropical, nós já estudamos, né? Tanto na região sudeste, quanto na região nordeste. Vegetação litorânea, pessoal, são os manguezais e as rexingas. A gente já estudou sobre as características de manguezais e rexingas lá em região sudeste. Certo? Floresta tropical, nós também já estudamos, né? Que é o tipo de vegetação, nesse caso, com o nome popular de Mata Atlântica. Beleza, pessoal? Então, o nome popular é a Mata Atlântica. Essa floresta tropical é a floresta tropical que nós conhecemos aqui como Mata Atlântica. Lógico que mais para o interior ela vai possuindo algumas variações, uma certa transição com outros tipos de vegetação, mas basicamente é a floresta tropical que nós conhecemos como Mata Atlântica. Agora, a novidade para vocês é a vegetação de campos e pradarias e da floresta de Araucárias. Vamos lá, galera. Em relação à floresta de Araucárias, pessoal, é um tipo de vegetação muito peculiar, específico da região sul. É muito característico aí de regiões de clima subtroporal e temperado. Essa floresta de Araucárias, ela se encontra em uma região principalmente de planaltos. Na região sul, no relevo de planalto, a gente consegue encontrar esse tipo de vegetação da floresta de Araucárias, que é um clima subtropical ou também tropical de altitude. É um clima de altitude mais elevado. Beleza? Tranquilo? Então, aqui logo no segundo parágrafo, está falando sobre vegetação litorânea, mangas e rexingas, que não diferem tanto de qualquer outra região brasileira. A gente já comentou sobre isso. As vegetações florestais, porque manguezal e rexinga não são vegetações florestais. As vegetações florestais são dois tipos. A floresta tropical, mais densa, que é a mata atlântica, e a floresta subtropical. Floresta subtropical, nesse caso, recebe o nome de floresta de Araucárias. A mata atlântica, muito mais densa, a floresta de Araucárias, menos densa. O que significa essa densidade? Maior número de árvores, menor número de árvores. A mata atlântica, você tem um maior número de árvores, uma densidade bem maior de árvores, a cada metro quadrado. Já na floresta de Araucárias, ela é uma floresta menos densa. Essas características, esses tipos de vegetação, pessoal, no Brasil, nós já estudamos no capítulo 2, e o texto dessa nossa apostila chama a atenção. Já foi estudado lá no capítulo 2. O professor não lembra o que é Araucária. Volta lá no capítulo 2, na apostila 1, e dê uma olhada nas características da mata de Araucárias, da vegetação de Araucárias. Mata Atlântica, bem tranquilo para a gente entender. Tanto a mata atlântica quanto as Araucárias na região sul, infelizmente, vêm sendo devastadas devido à expansão da agricultura e da pecuária, tanto das lavouras quanto das pastagens. Então, nessa região de floresta tropical e também de floresta de Araucárias, que é chamada de floresta subtropical, devido ao clima subtropical, infelizmente, vem sofrendo uma devastação. Aqui a gente tem um exemplo da floresta de Araucárias. Há uma imagem aqui da floresta de Araucárias. Estão vendo? Árvores que têm só as copas bem peculiares, bem específicas. Com galhos fazendo como se fosse um grande chapéu em cima da árvore. Não são árvores com muitos galhos, com muitas ramificações desde a sua base. É basicamente uma vegetação que se forma logo lá em cima na copa, onde ela é mais fechada, um pouquinho mais fechada. Ok? Essas Araucárias, como eu já disse, regiões montanhosas, clima subtropical úmido, certo? O tronco em formato de coluna, né? E é uma árvore muito procurada para a indústria madeireira. E isso fez com que boa parte dessa vegetação sofresse com desmatamento, assim como a Mata Atlântica ao longo de todo o litoral brasileiro também já sofreu com desmatamento. Agora, em relação aos campos e pradarias, pessoal, é uma novidade para vocês. Aqui nesse último parágrafo, nós temos algumas características, né? Dos campos e pradarias. São tipos de vegetação muito comum na região sul, tá? No Rio Grande do Sul, os campos e pradarias são chamados de pampas, né? Porque possuem graminhas que funcionam como pastagens naturais e, em alguns casos, pequenos arbustos, tá, galera? Basicamente, essa é a vegetação de campos e pradarias, né? Muito comum no Rio Grande do Sul, né? Já vimos em ciências, né? O Yael falou que já estudaram em ciências. Que bom que esses tipos de vegetação vocês já estudaram em ciências facilita um pouco mais o nosso entendimento. Beleza? Pessoal, de acordo com a leitura que vocês fizeram em casa e com essa interpretação básica do mapa, alguma dúvida quanto às características de vegetação da região sul? Tranquilo, né, galera? Texto bem descritivo, né? Seguindo aqui na página 7, nós temos uma característica da região sul coberta pela vegetação de campos e pradarias, que é um certo impacto ambiental que essa, esse tipo de vegetação pode sofrer, né? que é o processo chamado arenização. Não é desertificação. Muito cuidado, tá? Durante muito tempo os livros didáticos no Brasil trouxeram esse processo como sendo desertificação. Mas por que que esse processo não pode ser chamado de desertificação? Porque o clima da região sul não é um clima desértico. É um clima subtropical. Então, se o solo fica arenoso mesmo em uma região de chuvas, com chuvas não pode ser deserto. Então, o processo é arenização. Esther Pelisson, você pode fazer a leitura desse primeiro parágrafo da página 7, por favor? Eu preciso explicar um pouco melhor sobre isso pra vocês, tá bom? Então, vamos fazer a leitura e analisar as imagens. Bom dia, professor. Bom dia, Esther. Nos campos, predominam vegetações rasteiras, principalmente gramíneas, e poucas árvores esparsas. As condições para a formação dos campos estão relacionadas ao clima subtropical e principalmente às características dos solos e do relevo. Essas vegetações ocorrem em áreas de solos mais rápidas, como em áreas mais elevadas ou em regiões com solos mais arenudos, como o extremo meridional do Rio Grande do Sul. Conforme estudamos anteriormente, as condições naturais dos solos gaúchos, tomadas à utilização inadequada dos fungérios de solos, podem representar de ar o processo de degradação ambiental e a arenização do solo. Veja na sessão a seguir como acontece esse processo. Então, galera, solo arenoso, vegetação de gramíneas naturais somados a um intenso pisoteio do gado, muitas cabeças de gado em cima desse tipo de solo, por ele ser arenoso e por ser coberto por gramíneas, não é um solo de grande fertilidade, esse pisoteio do gado acaba, aos poucos, destruindo essas pastagens naturais, destruindo essas gramíneas, fazendo aflorar essa areia, esses depósitos arenosos, por isso o processo de arenização. Então, erosão gerada pela água da chuva, em terreno ondulado, pisoteio do gado, tudo isso, ação dos ventos, tudo isso, vão formando verdadeiros areais, areais que são o quê? Solos degradados, onde a cobertura vegetal, nesse caso, da região dos pampas de gramíneas, vai sendo deteriorada, vai sendo destruída, e a areia aflora. A dificuldade é muito grande dessa vegetação se recompor. Então, embora seja um processo em grande medida natural, muitas vezes é intensificado conforme o uso que se faz no solo, principalmente pelo pisoteio de gado da pecuária, utilização de máquinas agrícolas pesadas, uma aragem excessiva do solo, isso pode provocar o processo que nós conhecemos como arenização, que é o afloramento da areia que estava embaixo das pastagens, embaixo das gramíneas, e isso acaba promovendo a falta de alimento para o gado gerando muitos impactos ambientais e também impactos econômicos. Beleza? Então, pessoal, em relação à vegetação, a gente fecha com a arenização. aqui na página 8, nós temos um mapa que traz algumas variações do relevo na região sul, então, em relação às formas de relevo da região sul, a gente já pode começar uma análise bem interessante nesse mapa, observem que o mapa da página 8, ele traz, na verdade, três subdivisões do relevo, os três grandes grupos do relevo, planaltos, depressões e planícies, certo? Mas, além das diferentes formas de relevo e das subdivisões de cada forma de relevo, planalto subdividido em três segmentos, as depressões em dois segmentos e as planícies apenas em um segmento, dividido por cores, os planaltos estão em roxo, planalto 1, que são os planaltos e chapadas da bacia do Paraná, o planalto número 2, planaltos e serras do Atlântico Leste Sudeste e o planalto número 3, planalto sul-riograndense. As depressões divididas em dois segmentos, a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, número 4, e a depressão periférica sul-riograndense, número 5. Não precisa decorar esses nomes, geralmente, isso é trazido para vocês nos mapas, sejam em livros, sejam em provas, mas o que é interessante vocês perceberem é a predominância de uma forma de relevo em relação à outra. E as planícies, só existe uma segmentação de planície, que é a planície da Lagoa dos Patos e também da Lagoa Mirim. Só existe uma grande planície, um segmento de planície na região sul. Observando esse mapa, das formas de relevo, da divisão das formas de relevo em relação às cores, eu gostaria que vocês me respondessem qual é a forma de relevo predominante na região sul, planaltos, depressões ou planícies. Observando o mapa, aspecto visual, qual é a forma de relevo predominante? Alguém poderia me responder aí no chat? Está bem fácil de descobrir, né, pessoal? Predominante é o quê? Que se encontra em maior extensão nesse caso. Os planaltos, muito bem, Manuela. Manuela do sétimo B acertou, Esther Broébel, Letícia, sétimo A, muito bem. Os planaltos são predominantes na região sul. Depois, os planaltos são as depressões que mais ocorrem e, por último, as planícies que estão restritas aí, uma parte muito pequenininha de Santa Catarina e, basicamente, durante todo, ao longo de todo o litoral do Rio Grande do Sul. Além das formas de relevo, nós temos também nesse mapa algumas estruturas geológicas, né, a geologia da região sul, né, que no mapa é chamada de tipo de rocha. Eu prefiro chamar de estrutura geológica. No mapa, né, é chamada de tipo de rocha, né, rocha cristalina e rocha sedimentar. O que predomina, Esther Pelisson? Respondeu no chat. Rochas sedimentares. A estrutura geológica de rochas sedimentares, ela é predominante na região sul. O Planalto 1, Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná são de rochas sedimentares, certo? Já o Planalto 2 e 3, né, Planalto 2, Planaltos e Serras do Atlântico, Leste e Sudeste e o Planalto Sul Rio Grandense, já são planaltos com predomínio de rochas cristalinas. Então, analisando esse mapa, a gente consegue interpretar facilmente, né, as principais formas de relevo e os tipos de rocha que predominam na região sul. Interessante, pessoal, que na região sul, o Planalto número 1, Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, é um planalto que tem o predomínio de rochas sedimentares e isso não é tão comum no Brasil, né, na região sul, a região sul é meio que uma exceção. De uma forma geral, o normal no Brasil é o quê? Planalto possuir rocha cristalina. Na região sul, né, o grande Planalto e Chapada da Bacia do Paraná, que é o número 1, né, que é o maior, ele é um planalto sedimentar. Isso não é tão comum de acontecer no Brasil, mas na região sul é o que predomina, né. Então, percebam que na região sul nós temos algumas exceções aí em relação às demais regiões brasileiras, algumas características muito peculiares. O clima subtropical que só ocorre na região sul, né, um grande Planalto, que são os Planaltos e chapadas da Bacia do Paraná formados por rochas sedimentais. Isso não é comum no resto do Brasil, na região sul é o que predomina. Então, características muito peculiares aí da chamada natureza subtropical da região sul que nós comentamos na aula de ontem. Tá bom? Aí, aqui na página 8, galera, a gente tem um texto, né, que fala sobre as características desses Planaltos, dessas depressões, né, de alguns desses tipos de Planaltos, depressões. Observem, em relação às depressões, galera, que elas ocorrem aqui, ó, nessa faixa, né, do estado do Paraná até o sul de Santa Catarina, né, depressão periférica da borda leste da bacia hidrográfica do Rio Paraná e aqui no Rio Grande do Sul, ó, é como se fosse um L aqui ao contrário, né, pegando aqui, ó, desde a região de Porto Alegre, né, a capital Porto Alegre fica numa planície logo após ela, né, em direção ao Oeste, a gente tem uma faixa de depressão, né, que é a depressão periférica sul-riugrandense e ela desce aqui em direção aos Pampas, próxima fronteira com o Uruguai, né, e a planície, né, que é a planície da Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim, né, que fica aqui praticamente durante todo, ao longo de todo o litoral do Rio Grande do Sul. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? em relação às formas de relevo, o mapa está muito claro, tá? Aqui temos algumas características, né, dos terrenos sedimentares, tá, da região sul, que eu quero chamar a atenção de vocês em relação às jazidas de carvão mineral, galera. Essas jazidas de carvão mineral, né, elas são encontradas no Brasil, principalmente na região sul, né, e em rochas sedimentares, né, em terrenos de geologia sedimentar. Então, pessoal, isso aqui é muito importante vocês destacarem na pochila, tá, essa localização das jazidas de carvão mineral, principalmente, né, nos terrenos de rochas sedimentares, seja ele planalto ou depressões, né, tanto os planaltos como depressões, né, sendo terreno sedimentar, mas principalmente nos planaltos, você pode encontrar carvão mineral e carvão mineral no Brasil somente é encontrado na região sul, em alguns municípios da região sul, como Criciúma, Santa Catarina, né, e Butiá, no Rio Grande do Sul, nessas regiões, né, em áreas de depressão, tá bom? Qual a importância do carvão mineral? É um combustível fóssil, né, que resulta aí na decomposição de matéria orgânica, durante milhões de anos e o carvão mineral é muito utilizado em indústrias pesadas, né, em usinas siderúrgicas que queimam o carvão para derreter o minério de ferro e produzir o aço, o carvão mineral é muito utilizado nas usinas termoelétricas que queima o carvão para produzir calor e energia elétrica, o problema do carvão mineral são os impactos ambientais da sua exploração, se vocês observarem aqui, as jazidas de carvão, elas modificam muito o relevo, causam alguns impactos ambientais em relação ao solo e às águas, né, e o outro impacto ambiental resultante da exploração e da queima do carvão é a poluição atmosférica, infelizmente, é uma desvantagem, né, são impactos ambientais acerca dessa exploração do carvão mineral, beleza? Pessoal, em relação à hidrografia, a hidrografia da região sul, ela tem uma importância muito grande a nível de Brasil, né, a nível nacional. Por que, professor? Porque na região sul, algumas regiões hidrográficas e suas bacias hidrográficas têm uma importância gigantesca no transporte, né, porque ajudam a formar importantes hidrovias para o Brasil e principalmente para a produção de eletricidade. Então, a hidrografia da região sul tem uma importância econômica muito grande, não só para essa região, mas para o Brasil, né, devido ao fato dos seus rios serem importantes na navegação fluvial e principalmente na geração de eletricidade. E analisando o mapa de hidrografia da região sul, nós temos aqui, né, quatro grandes regiões hidrográficas. Região hidrográfica, do Atlântico Sudeste, que é a menor, né, localizada aí na divisa entre o estado do Paraná e São Paulo, essa região hidrográfica do Atlântico Sudeste, era naquela região de clima tropical aí, né, uma pequena faixa de clima tropical no estado do Paraná. Agora, as três outras grandes regiões hidrográficas, região hidrográfica do Atlântico Sul, tá, região hidrográfica do Atlântico Sul, que engloba aqui essa faixa do litoral do Paraná, todo o litoral de Santa Catarina e a faixa litorânea e uma parte considerável da região central do Rio Grande do Sul. Nós temos a região hidrográfica do Paraná, que é esse cinza mais escuro, né, que engloba quase todo o estado do Paraná, certo, e uma pequena parte de Santa Catarina e a região hidrográfica do Uruguai, tá, que engloba aqui uma parte considerável do estado de Santa Catarina na divisa com o Rio Grande do Sul e toda essa porção oeste do Rio Grande do Sul, né. Cada região hidrográfica, pessoal, demonstrada no mapa, ela, dentro delas, existem algumas bacias hidrográficas muito importantes. nesse caso da hidrografia eu vou precisar de trabalhar no texto da apostila com vocês, porque são características aí que a gente não pode trabalhar de uma maneira superficial, vamos trabalhar de uma maneira bem específica. E Arlen, por favor, faça a leitura desse primeiro parágrafo pra mim, que eu destaquei aqui no livro digital, pode fazer na sua apostila, por favor. A região hidrográfica da região sul, não, desculpa, a hidrográfica da região sul é marcada pela presença da bacia hidrográfica do Paraná, além da bacia hidrográfica do Uruguai e do Atlântico Sul e Sudeste. Essas bacias correspondem a regiões hidrográficas de mesmo nome, como pode ser observado no mapa ao lado. Pode continuar. A região hidrográfica do Atlântico Sudeste, em termos de dimensões hidrográficas, é pouco expressiva na região sul, cobrindo pequena faixa no estado do Paraná, próxima divisa com o estado de São Paulo. Na região do Atlântico Sul, a maioria dos rios surgem na serra, são rios curtos e exorreicos, ou seja, vão direto ao mar, ou em alguns casos, as lacunas. Só um minutinho, Yadra, segura um pouquinho aí. Percebam que em relação a essas duas regiões hidrográficas, do Atlântico Sudeste e do Atlântico Sul, o texto da apostila resumiu bastante essas características. Por quê? Porque são regiões hidrográficas importantes, mas que, economicamente falando, elas não atingem o grau de importância das outras duas, do Paraná e do Uruguai. Eu queria chamar a atenção de vocês, no texto que fala sobre região hidrográfica do Atlântico Sul, a maioria dos rios surgem na serra, isto é, nascem na região serrana, são rios curtos e exorréicos, isto é, que nascem nessa região aqui, serrana do Rio Grande do Sul e correm em direção ao mar. Não são rios tão extensos assim. Ou correm em direção ao mar ou nas lagunas que existem aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Certo? Então, é uma característica importante dessa região hidrográfica do Atlântico Sul, nascem nas regiões serranas, lagunas ou mar e são rios curtos. Beleza? Agora, quando a gente fala em região hidrográfica do Sul do Brasil, com certeza as duas mais importantes são as do Paraná e do Uruguai. Beleza? Em relação a essas duas regiões hidrográficas, eu gostaria que vocês grifassem na pochila algumas considerações sobre as duas aqui no final da página 10. Certo? Bacia hidrográfica do Uruguai, que é a principal bacia hidrográfica da região hidrográfica do Uruguai, que tem como principal rio o Rio Uruguai, que leva o nome da bacia hidrográfica, e bacia hidrográfica do Paraná, que é a principal bacia hidrográfica da região hidrográfica do Paraná, tendo o Rio Paraná como principal rio. Esses dois últimos parágrafos eu gostaria que vocês destacassem na apostila. Por quê? Porque eles falam da importância econômica dessas duas regiões hidrográficas compostas pelas duas principais bacias hidrográficas, do Uruguai e do Paraná. Esther Pelisson, você pode fazer leitura para a gente? Só para reafirmar essas características, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam. Por favor, Esther. Isso, os dois últimos parágrafos. A bacia hidrográfica do Uruguai apresenta bom potencial hidrelétrico com potência instalada de 6 mil 6 mil megawatts, o que corresponde a aproximadamente 7% do total de geração de hidroeletricidade no Brasil. A bacia hidrográfica do Paraná, por sua vez, é sem dúvida a principal região brasileira em termos de geração de eletricidade. O potencial hidrelétrico aproveitado de bacia é alto, chega a 41.560, o que corresponde a 47,5% do total instalado do país. Os números se referem ao total da bacia hidrográfica que abrange outros estados diferentes regiões do país. Obrigado, Esther. Sétimo ano, sétimos anos, prestem atenção. Bacia hidrográfica do Paraná, qual a importância dessa bacia? Ela produz praticamente quase metade da eletricidade utilizada no Brasil, tanto para a região sul quanto para a região sudeste e algumas partes do centro-oeste e do nordeste. Então, quase metade da energia elétrica consumida no Brasil é produzida na bacia hidrográfica do rio Paraná, onde está a famosa hidrelétrica de Itaipu, onde está a famosa hidrelétrica de Itaipu. Hidrelétrica binacional que pertence ao Brasil e ao Paraguai. Nós já estudamos isso lá no primeiro trimestre, lá ainda nas nossas aulas presenciais. E essas bacias, pessoal, do Uruguai e do Paraná, junto com o rio Paraguai, formam a famosa bacia hidrográfica do Prata, ou a grande bacia hidrográfica Platina, a famosa bacia Platina, que envolve esses rios que cortam o Brasil, Paraguai, Uruguai e parte da Argentina. Tá bom, pessoal? Então, muito importante o rio Paraná, o rio Uruguai e o rio Paraguai no sul do Brasil que formam a grande bacia Platina. Certo? Até agora nós falamos de bacias e regiões hidrográficas, dos rios. Porém, na região sul, nós também devemos chamar a atenção das águas subterrâneas. Sim, dos aquíferos. Vamos lembrar que a região sul também está, engloba águas subterrâneas que pertencem ao famoso aquífero Guarani. Tá, galera? Quando nós estudamos lá na região sudeste, as águas subterrâneas da região sudeste, estudamos o aquífero Guarani, estudamos lá no início do ano hidrografia brasileira, lá na apostila 1, vamos lembrar que o aquífero Guarani, ele está localizado em terras brasileiras e também em países vizinhos. Algumas porções do sudeste e do sul englobam o grande aquífero Guarani. Então, a região sul também contribui para a infiltração de águas que formam o grande aquífero subterrâneo, conhecido como aquífero Guarani. presente no território brasileiro e em países vizinhos. Então, de águas subterrâneas na região sul, a gente precisa lembrar que a região sul também ajuda na formação do aquífero Guarani. Certo? Em relação às águas oceânicas, galera, a região sul também depende bastante das águas oceânicas, do chamado mar territorial ao longo da costa. Por quê? Porque muitos municípios da região sul possuem portos importantes, atividades portuárias importantes, como o porto de Paranaguá no Paraná, que escoa boa parte da colheita de grãos da região centro-oeste é escoada pelo porto de Paranaguá no Paraná, o porto de São Francisco em Santa Catarina e o porto de Rio Grande no Rio Grande do Sul. São portos importantes que escoam boa parte da produção agrícola e pecuária do Brasil. Então, a região sul possui portos importantes no seu litoral e, logicamente, as águas do mar territorial brasileiro na região sul são importantíssimas como fonte de renda para a atividade pesqueira. Beleza? Uma observação que eu gostaria de chamar a atenção de vocês na região sul é que a região sul possui a formação de lagunas. Ah, galera? De lagunas. E essa característica é muito comum no litoral do Rio Grande do Sul e eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre o conceito de lagunas e de lagoas. lagunas são formações lacustres próximas ao litoral onde há uma certa comunicação entre a água doce e a água salgada próximo ao litoral. Há uma certa comunicação entre o continente e o mar água doce e água salgada. Já as lagoas são quando as águas são confinadas em depressões dentro do continente. Nas lagoas não há comunicação do continente com o mar. Então a água é somente água doce. As lagunas não. É como se fossem lagoas, pessoal. Deixa eu mostrar aqui no mapa. É como se fossem lagoas formadas próximo ao mar e há uma comunicação. Há um caminho onde a água doce encontra com a água salgada dentro da laguna. Aqui nesse parágrafo dessa página 11 fala um pouquinho sobre as lagunas. Yarlene, você pode fazer a leitura desse parágrafo para a gente? Aí vocês destaquem na pochila o conceito de laguna. Yarlene não respondeu, Letícia. Vamos lá, Lelê. Você pode ler para a gente? As lagunas ocorrem em locais de relevo rebaixado junto ao litoral, sendo compostas por uma mistura de água doce proveniente de rios e água salgada vindo de pequenos acessos ao mar, apresentando, portanto, águas salubras. A separação do mar ocorre geralmente por faixas de restindas. Pode continuar, Lelê. Muitas vezes as lagunas são localmente denominadas de lagunas, mas a diferença entre uma e outra consiste no fato de que as primeiras têm água salubra e acesso ao mar. A formação das lagunas está relacionada ao acúmulo de sedimentos e aos movimentos de oscilação no nível dos mares. Pessoal, é muito interessante vocês perceberam o seguinte, aqui, no Rio Grande do Sul, nós temos uma grande laguna, só que popularmente é chamada de Lagoa dos Patos. Lagoa a gente tem aqui, uma grande lagoa, mas é uma lagoa de fato, porque só é constituída de água doce, e aqui, nessa região onde eu estou com o cursor do mouse, é a famosa Lagoa dos Patos, mas que popularmente é chamada de lagoa, mas é uma laguna, por quê? porque bem aqui, na pontinha dela, existe uma comunicação com a água do mar, então a água da Lagoa dos Patos, que na verdade é uma laguna, é uma água salobra, é água doce misturada com água salgada, bem semelhante ao que a gente conhece como água de manguezal, tá bom? já que na Lagoa Mirim não é somente água doce, até nos mapas do Brasil, pessoal, a Lagoa dos Patos, ela não é chamada de laguna, o certo seria Laguna dos Patos, mas esse nome popular foi tão difundido ao longo dos séculos, que ela foi chamada de Lagoa dos Patos, e não Laguna dos Patos, né? Pessoal, alguma dúvida em relação ao conteúdo da aula de hoje? vegetação, relevo e hidrografia da região sul? Gostaria de ouvir um pouquinho vocês em relação a esse conteúdo, se vocês têm alguma dúvida. Falem pra mim aí no chat. Nenhuma dúvida? Beleza, eu vou encerrar o compartilhamento aqui, a gente volta pra nossa tela normal, certo? Pessoal, eu gostaria que vocês, nesse restinho de aula, que vocês fizessem, ainda na sala de aula, pra eu comentar, pra eu corrigir, comentar alguns exercícios, como se fossem alguns exercícios rápidos aí, de revisão e fixação. Na parte de vegetação, a gente não tem nenhum exercício rápido, nenhum exercício de fato, pra gente fixar o conteúdo. Porém, na página 8, nós temos aí uma questão 1, que fala sobre unidade de relevo na região sul, com as questões A, B e C. Eu gostaria que vocês fizessem esses três exercícios, A e B e C, da página 8, que fala sobre relevo, e depois, em relação à hidrografia, não vai dar tempo que a gente ia precisar do material de apoio. Nós vamos fazer esse exercício depois, mas no final do capítulo. Mas na página 8, eu gostaria, em relação à forma de relevo, que é um exercício que vai precisar de uma interpretação de mapa muito atenta por parte de vocês, por isso que eu prefiro que vocês façam esses exercícios cartografar da página 8, A, B e C, para a gente corrigir ainda na aula de hoje. Beleza? Nós temos aí 37 minutos de aula, até o 45, mais ou menos, até o 45, a gente consegue tranquilamente fazer e eu corrigir esses exercícios. Pode ser na pochila, Sté, deve ser na pochila. Vamos lá? Cinco minutinhos para vocês fazerem, que eu vou comentar as respostas depois, aí vocês confiram com vocês. Beleza? Vamos lá, pessoal, cinco minutinhos, que é o tempo que eu preciso depois para corrigir, comentar as questões e vocês conferirem se vocês acertaram. É interessante o exercício de relevo porque ele depende exclusivamente da interpretação de mapa, da leitura cartográfica de vocês. Vamos lá, galera. Rapidinho para dar tempo. Tchau. 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 E aí Tchau. 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 E aí Se vocês quiserem, pessoal, podem responder na pochira, tá bom? Fica mais fácil, fica mais rápido. Ah, sétimo ano, só para relembrar vocês, eu vou fazer a aceitação dos estudos dirigidos no terceiro trimestre hoje à tarde, tá? Então, se por acaso alguém não enviou, corra para enviar, porque hoje, após o almoço, eu já vou fazer a aceitação dos trabalhos, né? Então, ah, pessoal, ainda não chegou a mensagem. Beleza. Eu ainda não aceitei, tá bom, Yarlene? Isso que eu estou falando. Como eu ainda não fiz a aceitação de todo mundo, talvez para alguns alunos não chegaram. Quem ainda não enviou, por favor, envia o mais rápido possível. Se eu não me engano, o prazo era até ontem. Mas, como eu ainda não entrei, corram, enviem o estudo dirigido. Às vezes está até feito no caderno de vocês e vocês não enviam. Por favor, me enviem, porque isso já vale nota para o terceiro trimestre, tá? Já vale nota para o terceiro trimestre. Por favor, não deixem de fazer. Tá bom, galera? Vocês estão conseguindo fazer essa atividade da pochila? Bem tranquilo, né, galera? Joaquim, é estudo... Primeiro estudo dirigido do terceiro trimestre. Primeiro estudo dirigido do terceiro trimestre, tá bom? Pessoal, já chegou aqui a nossa mensagem de cinco minutos restantes da aula. Então, Esté, fazer no caderno, mas tem que enexar lá no... Tem que enexar no positivo 1, tá? Pode fazer no caderno, pode fazer numa folha, vocês podem fazer onde vocês quiserem. Menos digitado. Aí vocês enviam a foto e anexem lá no positivo 1, tá? Só para ficar claro. Pessoal, nossa aula já vai se encerrar. Questão número 1, letra A. Todos os planaltos apresentam as mesmas estruturas rochosas, pessoal? Não. Nem todos os planaltos apresentam as mesmas estruturas rochosas. Alguns são de rochas sedimentares, outros são de rochas cristalinas. Podem variar. Muito bem. A configuração, letra B, do relevo dos estados do Paraná e Santa Catarina é bem semelhante, mas o estado do Rio Grande do Sul já apresenta algumas diferenças. Quais são essas diferenças? A área de planície, né, galera? A área de planície bem extensa no litoral do Rio Grande do Sul, que não ocorre em Santa Catarina e no Paraná. A presença das planícies só ocorre no Rio Grande do Sul. E a letra C, quais as rochas compõem estrutura geológica das áreas de planície? A área de planície, em sua totalidade, possui o quê? Rochas sedimentares. Muito bem, pessoal. Muito bem. Beleza? Teve um aluno aqui que falou, Yasmin Terra, o meu positivão está instável. Yasmin, hoje o positivão está um pouquinho complicado. Assim que melhorar, envia o trabalho se por acaso você não conseguiu. Eu sei que está um pouquinho instável, já passou o meu prazo, meu prazo era ontem. Certo? Mas devido a essa instabilidade, assim que você conseguir, você envia. Tá bom? Não deixa de enviar. Fica tentando até conseguir. Tá bom? Beleza? Hoje está um pouco assim. Então, eu vou fazer um pouquinho aí, ter um pouco mais de maleabilidade com vocês, mas depois de hoje eu não aceito mais trabalho. Disso tudo dirigido. Tá, pessoal? Beleza? Então, tentem aí ao longo do dia que vai dar certo. Tá bom? Galera, muito obrigado pela aula. Muito obrigado pela participação de vocês na leitura e nesses exercícios de final de aula. Hoje eu vou fazer a postagem. Se não der hoje, se o positivão estiver instável, hoje ou no máximo amanhã, eu faço a postagem do que vocês precisam fazer de leitura para a semana que vem. Leiam as postagens que o professor faz do positivão para que na próxima semana nós tenhamos uma aula com uma qualidade da melhor possível. Tá bom? Beijo no coração, pessoal. Saudades. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.